O que você foi embora sem dizer adeus Me deu as costas agora, hoje quem chora sou eu Por favor me perdoe porque eu não quero sofrer Sofre lembrar que no dia esse calor se prendeu Eu sei que o tempo não para, mas insisto em tentar Te ligo e vejo a noite, procuro se não está Cadê o brilho que traz esse amor renascer? Só sei que a vida me faz lutar e brigar por você Essa cigana me chama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar Essa cigana me chama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar Por que você corre embora sem dizer adeus? Me deu as costas e agora, hoje quem chora sou eu Por favor me perdoe, por que eu não quero sofrer Sofre lembrar que no dia esse calor se prendeu Eu sei que o tempo não para, mas insisto em tentar Te ligo e vejo a noite, procuro se não está Cadê o brilho que traz esse amor renascer? Só sei que a vida me faz lutar e brigar por você Essa cigana me chama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar de chamar Essa cigana a morte reclama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar Essa cigana me chama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar Essa cigana me chama, já sabe como sou eu Na cama a morte reclama, mulher eu sei que sou teu Pode ser eu desambar, a lua deixa de brilhar Mais uma coisa eu garanto, não vou deixar de te amar Ah, a cheira é que sou teu Ah, a cheira é que sou teu Ah, a cheira é que sou teu Obrigado.